Passo a passo, olha, fabricação própria, que você vai encontrar toda a linha para o seu bebê, para o inverno, agora tem uma coleção completa, para o berço também tem kits, né? Isso, temos kits, enxobal completo, lembrancinha, cobertor, Carrinhos, banheiras, tem até lingerie para gestante agora. Tem lingerie para gestante. E preço especial, vamos começar por aqui, vai. Isso, a caixa réu, eu tenho do tamanho P ao tamanho 4, saindo a R$ 4,90. Olha que preço legal também, pijama. O pijama é planelado, do 2 ao 6, saindo a R$ 4,90. Se você quer aqui, ó, macacão... Macacão de moletom, do RN ao extra G, a R$ 5,90. E se quiser de malha... Também do RN ao extra G, saindo a R$ 5,90. R$ 5,90. Agora, dá uma olhada nesse casaquinho, que graça, gente. O casaquinho que sofre do RN ao extra G, tanto golinha quanto toca, saindo a R$ 6,90. R$ 6,90. O que mais, Luizana? Luxe do RN ao extra G, está saindo a R$ 8,90. R$ 8,90? Vários modelos, várias cores, várias estampas. Isso é muito legal na passo a passo, você escolhe várias estampas. Conjunto de moletom, do 2 ao 6, saindo a R$ 8,90. R$ 8,90. Forma de pagamento? Acima de R$ 100,00, eu vou dividir para você em três vezes, sendo que a entrada você vai me pagar dia 30 de junho. Eu divido duas vezes no cartão e aceito todos os cartões. Comodidade para a mamãe nem usar o carro. Vai vir de metrô? Isso. No metrô, Tiradentes, ou na estação Luz de Trem, nós temos um veículo que vai te buscar e te levar de volta. É só ligar para agendar o horário. Não paga nada, né? Não paga nada, é gratuito. Endereço da passo a passo? É Rua General Flores, 164 do Bom Retiro, e o telefone é o 2206175. Todos os dias aberto, no feriado? Inclusive feriado. Passo a passo?